Pelo acordo entre os líderes, as emendas parlamentares que o governo vai ser obrigado a liberar vão somar 1,2% da receita corrente líquida da União. O texto que veio da Câmara prevê 1%. Com a alteração, os deputados aceitaram que metade do valor das emendas seja destinada à saúde. Outra mudança na PEC obriga o governo federal a investir 15% da sua receita no setor. Hoje, esse valor é de aproximadamente 13%. Nesses recursos para garantir os 15% da receita corrente líquida serão incluídas as emendas parlamentares da saúde e também a questão dos 25% dos royalties do petróleo. Os 15% é gradualmente, no ano de 2014 será 13,2% e vai gradualmente até 2018 alcançar 15% da receita corrente líquida. Isso significa 50 bilhões de reais a mais de recurso novo para a saúde nos próximos meses.